Pronto, agora é react, agora só sabe fazer isso, o canal virou canal de react Faço react mesmo, o canal é meu, faço o que quiser aqui, se não quiser vai embora Ih rapaz, brincadeira, não vai embora não Mas é isso gente, eu tô aqui no Youtube há mais de dois anos Não que isso seja muito tempo, mas tipo, eu passei esses dois anos fazendo praticamente a mesma coisa Que é aula e cover, aí pô, a gente tem que testar outras coisas né, pra ver se dá certo, ver se dá errado Ó, já vou me desculpando pela coleção de barulhos de fundo que eu tenho aqui nesse canal Primeiro de sempre esses passarinhos, porque eu tenho pra mim Ó, buzina agora Eu tenho pra mim que esses dão desses passarinhos alimentam esses bichos com cocaína Não tem como não, certeza absoluta, é cocaína Outra coisa é as marteladas, porque uns imbecil, pô, a gente tá de quarentena Todo mundo obrigado a ficar em casa e o imbecil querendo fazer reforma A gente preso dentro de casa, que já é enlouquecedor, ainda tem que ficar ouvindo barulho de martelo, de maquita Que aliás, maquita não é o nome verdadeiro do negócio, maquita é a marca né, aqui ó, maquita O nome disso eu acho que é serra, alguma coisa Enfim, é esse negócio aí que faz esse barulho aí Se ouvir algum barulho desses aí, me perdoe, vamos nessa Tenho certeza que tá muito bom, porque eu amo tudo que Léo faz Bom, então é isso, vamos começar aqui O nome da música é Sozinho no Frio que me queima Ai, eu esqueci de apresentar pra vocês Olha só, o amigo novo Ha, um fone digno de... Providenciei aí Muito obrigado Todo mundo que contribuiu Meu pai Ah, e antes de começar um aviso Eu não sei se vou falar muito alto Porque geralmente quando a pessoa tá com fone assim que tampa a orelha quase toda A pessoa fala muito alto e não percebe Aí se durante o clipe eu for comentar alguma coisa e falar muito alto Vocês me perdoem, eu não sou retardado Só um pouco Mas é isso, vamos lá Posição de react Sozinho no Frio que me condena De Reolamos 3, 2, 1 e... Tá muito a cara dele Gostei da cor azul Paletas Os computadores tentam me animar Reanimar Reanimar Entreguei os trabalhos Solicitei o meu despacho Dia e noite Todo dia Chá nas mãos A água esfria Frio Me ajuda a conservar A divisão de vozes Desse refrão Top Top Alright E aí E aí E aí E aí E aí E aí Despaixo, dia, noite, todo dia, chá nas mãos, a água esfria, frio, me ajuda a porcelar, frio, por que tu me queimar? Riff tem brazadez, solos guitarristas, bem estranho, bem Leo Ramos, nada novo sobre o som, e esse cabelo, hein, velho, top! Entreguei os trabalhos, solicitei o meu despacho, o dia, a noite, todo dia, chá nas mãos, a água esfria, frio, me ajuda a porcelar, frio, por que tu me queimar? Final é bom, final é bom, acabou? Acabou, é isso! Olha aí, bicho, é réu Lamos, mais do que nunca, cara, muito bom, velho, muito bom, não sei nem o que falar, deixa eu pensar aqui, velho, que é tanta coisa, eu gostei do, eu acho que é com DL4 que ele faz aquilo, né, aquele iniciozinho, cheio de notinha rápida e bem agudinha, me lembra muito o Menino Largado, que faz, que é com muito menos notas, mas é, tipo, bem agudinho assim, eu acho que ele faz com DL4, só DL4 não, né, porque com Leonardo Lamos você nunca pode falar só alguma coisa, aí ele tem que pegar alguma coisa aqui, oitave, depois outra coisa que faça ficar mais rápido, depois outra coisa que faça ficar repetindo, que é o loop, a não ser que o DL4 já faça tudo isso, porque eu não tenho um, nunca tive um DL4, nunca peguei um pra saber como é que funciona. Então, enfim, mas eu gostei dessa parada, eu gostei, como eu falei, da divisão das vozes no refrão, não foi uma divisão tão clichê assim e casou legal, a letra eu também gostei bastante, porque, pô, é a cara de Leonardo, colocar computador na letra, falar de animais e do nada, assim, é muito lindo. E é bom lembrar, você que não sabe, que não leu a descrição do clipe, ele fez essa música ao vivo, durante o workshop que ele ministrou lá no estúdio da BTG. E além dessa informação que tem na descrição, eu vou colocar aqui, vou ficar aqui de lado pra botar aqui pra vocês conseguirem ver, a ficha técnica desse negócio pra você ver o quão louco esse bicho é. Eu não vou ler toda porque é grande, mas enfim, compositor, Léo Ramos, produtor, fui Léo também, letrista, Léo Ramos, engenheiro, Zeca Lemes, Léo Ramos, engenheiro de mixagem, Léo Ramos, master, Léo Ramos, intérprete, Léo Ramos, músico, Léo Ramos, todos os instrumentos, macho, todos os instrumentos. O vídeo, produtora, deu tudo errado, produções, que é ele, né, produção, Léo Ramos, figurino Léo Ramos, enfim, tudo Léo Ramos, alguém ajuda aqui, alguém produz com ele ali, alguém auxílio ali, mas enfim, a cabeça dele tá em tudo. Isso é muito incrível, essa independência que ele tem, que ele consegue fazer a música do zero até o final, com o clipe, tudo, sozinho. Teve ajuda de algumas pessoas, obviamente, mas se ele quiser, ele faz sozinho de boa. Os artistas que eu admiro, brasileiro ou gringo, de qualquer lugar, ele é o mais completo de todos, certeza. Certo que todos que eu conheço, eu não conheço tão bem assim, né, mas enfim, pelo menos o que se mostra ser mais completo é ele. Isso me inspira bastante, e pra você que gosta dele, com certeza também inspira. E é isso, eu espero que ele continue lançando mais coisas, sozinho mesmo, o Sato Love, Supercom, qualquer coisa. Se você quiser que eu ensine essa música, que eu acabei de escutar, não sei nem se eu vou conseguir tirar, né, Matheus? Comenta aqui embaixo, que se vocês quiserem, eu tento tirar e faço aula aí pra vocês. Comenta também a sua opinião, que eu quero saber o que você achou do clipe, da música, desse vídeo aqui também, do react e tal, pá, massa. E é isso, cara, não sai daqui sem clicar em gostei, sem se inscrever, me siga no Instagram também, que lá eu posto vários conteúdos legais. Se cuide, fique em casa, um abraço.